TVC na Rua, você sabe, é aquela oportunidade que você aí de casa pode participar aqui comigo, filmando, tirando foto da reclamação do seu bairro, da rua, terreno baldio. Enfim, você filma, manda pra nós. Inclusive, dona Mara, mudou o telefone? Mudou, queridão. Mudou o telefone, é 3509-7500. Neste WhatsApp, você participa do TVC na Rua, você participa das promoções, você fala com a gente, 3509-7500, tá certo? E hoje, nós vamos atender a Bianca, lá do bairro Novo Ipanema. Ela reside na Rua Euclides da Cunha e ao lado da casa dela, um terreno baldio. Vamos ver ela falando. Esse aqui é um terreno que fica no bairro Novo Ipanema, na Rua Euclides da Cunha. É um terreno que já foi denunciado várias vezes pra prefeitura, já foi falado com a dona do terreno. Aqui na vizinhança já foram encontrados vários escorpiões na minha casa, que é ao lado mesmo do terreno, já foi encontrado. E a gente tá tentando de tudo pra ver se alguém tomou alguma solução. Bom, não sei se vocês ouviram certinho a Bianca falando, pode deixar aqui, diretor, por favor? Ela fala o seguinte, que o terreno já foi feito reclamação na prefeitura, ela já reclamou com a proprietária do terreno, olha aí as imagens. Aí, ó, todo o terreno baldio aqui em Três Lagos parece que tem uma característica em comum, né? Lixo, lixo e mato. O povo acha que ali é área de descarte. Restos de fralda, restos de lixo doméstico, é resto de construção civil, é resto de animal morto, é gato morto, é cachorro morto. Olha ali, tacar fogo, é papelão, é resíduos de gente do céu. Pelo amor de Deus, isso aí não é lixão, isso aí é um terreno baldio. Aí a Bianca informou que por conta dessa lixaiada aí, o que tá aparecendo de inseto na casa dela, pernilongo, é escorpiões. Começou a surgir escorpiões lá na casa da Bianca. Bianca, muito obrigado pela sua participação, tá? Você mandou pra nós esse vídeo aí, falando, querendo cobrar uma resposta, né? E nós fomos atrás pra saber aí, te ajudar nessa questão. E a Prefeitura de Três Lagos nos informou que todos os proprietários de terrenos foram notificados pra que faça a limpeza. Foram multados. E agora, os fiscais vão retornar novamente aí nesse terreno, pra se não tiver limpo, vai multar novamente em dobro. Agora é o seguinte, gente, deixa eu só fazer um recadinho pra vocês. O cidadão, que ele quer reclamar, ele precisa registrar essa reclamação na ouvidoria. Nós aqui do TVC agora, a gente presta aí uma ajuda, cobra, potencializa ali, e vão dar uma olhada. Mas a reclamação tem que ser feita na ouvidoria. Como, Israel? Pelo telefone 6799-213-6400. Por quê? A pessoa vai mandar o endereço na ouvidoria, igual a Bianca fez. Eu moro aqui na rua Euclides da Cunha, no Novo Ipanema, no número tal. O terreno fica do lado. A Prefeitura precisa saber, pra mandar os fiscais notificarem e acompanhar. Nós já trouxemos aqui o pessoal da Secretaria, falando, né, que já foram notificados, mais de 500 terrenos já foram notificados aqui em Três Lagos, e agora tá no processo de multa pra esses terrenos. Então você precisa registrar essa ocorrência na ouvidoria, pra que a Prefeitura possa tomar as medidas cabíveis. Caso prefira, você pode fazer a reclamação também no site 3lagoas.ms.gov.br barra ouvidoria geral, tá certo? Então você por lá, nesses canais, no telefone 6799-213-6400 ou no site, faça o registro, faça a ocorrência para que a Prefeitura possa tomar aí as medidas cabíveis.